Quero contar sobre um time de atletas, chamado time Roit. Era um time pai e filho, mas o filho, o Ricardo, nasceu com paralisia cerebral. Os pais, logo que o Ricardo havia nascido, foram encorajados a colocá-lo numa instituição, porque ele nunca iria desenvolver. Mas os pais observaram que o Ricardo focava neles e os olhos o seguiam. E eles pensaram assim, tem esperança, um dia ele vai conseguir comunicar conosco. Então decidiram tratar o Ricardo como se fosse uma criança normal. Quando o Ricardo tinha 11 anos, eles conseguiram um computador especial que possibilitou a sua comunicação com eles. E logo perceberam que o Ricardo era um menino muito inteligente. Assim, ele pôde frequentar a escola pública. O Ricardo acabou se formando da Universidade de Boston com uma especialização em Educação Especial. E logo ele mesmo começou a trabalhar num laboratório para desenvolver sistemas de computador para ajudar outras pessoas com deficiências, para que eles conseguissem comunicar. Quando o Ricardo ainda tinha 15 anos, isso foi em 1977, ele pediu para o pai se poderiam correr juntos numa corrida de 5 quilômetros, porque essa corrida iria beneficiar um atleta da sua escola que ficou paralisado. Ele queria provar que a vida continua, independente de uma possível incapacitação. O pai, que era um tenente coronel, já aposentado com seus 36 anos, ele não era um corredor, mas ele aceitou o desafio. Depois da sua primeira corrida, o Ricardo disse, Pai, quando eu estou correndo, parece que eu não tenho nenhuma deficiência. Com isso, seu pai começou a treinar. Até 2016, o time Hoit havia competido em 1.130 eventos de resistência, incluindo 72 maratonas. Isso é 42 quilômetros corridos. Em seis triátulos, homem de ferro. Isso é quase 4 quilômetros a nado, 180 quilômetros de bicicleta e termina com 42 quilômetros corridos. Correram na famosa maratona de Boston 32 vezes. Também correram e andaram atravessando os Estados Unidos inteiros 6.011 quilômetros e fizeram em 45 dias. Quando participavam de triátulos, o Ricardo sentava num barco com a corda amarrada no peito do pai, que nadava puxando o barco. Para o trecho de bicicleta, o Ricardo andava numa bicicleta feita especialmente para eles, onde ele sentava na frente. E, na corrida, o pai empurrava o Ricardo numa cadeira de rodas. Em 2008, o Ricardo e seu pai foram empossados no hall de fama do homem de ferro. E, em 2013, uma estátua de bronze foi colocada em honra e dedicado perto do local do início da maratona de Boston. O Ricardo não tinha chance nenhuma de competir em qualquer prova atlética, mas decidiu depender do pai dele. E os dois impactaram muitas pessoas. Jesus deixou bem claro que ele é o ramo. Ele é, desculpa, a videira. Ele é a videira e nós somos os ramos. Sem permanecer nele, nós também não somos capazes de absolutamente nada. Legenda por Sônia Ruberti